...de ser um poder, com a noite de atuação, 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 mas quando tem uma chance de parar para a luta de atuação, eu gosto disso, e vai para a luta se tratando de atuação básico, porque é muito interessante esta descoberta que a gente está fazendo juntos, na maneira desse universo da literatura. Bom, a primeira coisa, claro, eu vou falar um pouquinho sobre romance, mas tenho que dizer uma... já que o Marcos falou, romance, ficar isto, não fala ser inscribido, não fala ser ficar isto. A palavra ficar isto, em espanhol, quando se fala em texto literário, se refere a um conjunto de romances, dos quais são convencionais e semifinales, um conjunto de romances protagonizados pelo que se chama, ele criou o Pícaro. O Pícaro foi a transformação, o personagem literário, de uma, digamos assim, de uma figura social do século XVI, que era aquele moleque de rua, vamos dizer, que não tinha como sobreviver, era fora abandonado pelos pais, então, ele se virava como... o emprego que ele arrumava era ser criado. Todos os senhores precisavam ser criados, quanto mais criados, melhor. ou ir trabalhar em... de ajudantes nas cozinhas, nos conventos, nas pousadas, né? Lá picavam os ingredientes da comida e daí saiu, talvez, a designação Pícaro, né? Há uma série de romances na literatura espanhola clássica que tem como protagonista, em geral, como narrador, um Pícaro. O primeiro é Lázarinho dos nomes, certo? Então, é... Eu quero dizer, porque em português, picaresco tem outro sentido, né? Tem um sentido, assim, de engraçado, pode ser picante, pode ser várias coisas que não necessariamente remetem ao universo da literatura. Em espanhol, aplicar isto é fundamentalmente... se relaciona com um Pícaro, né? Com um Pícaro literário ou com um Pícaro histórico que pode ainda existir como um indivíduo astucioso, né? Que sabe similar, certo? Bom... Bom... Eu vou começar pela questão... ... 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 Então, precisamos esclarecer que eu estou deixando de lado a noção clássica de romance atrelado à burguesia, ou seja, seria um gênero do século VIII, que nasce com a burguesia, no gênero da burguesia, em respeito para a burguesia. Eu respeito todas as opiniões, mas eu acho que o romance é uma maneira narrada, um pouco a ver com classes sociais, sabe? Uma maneira narrada. Então, eu vejo as coisas de outra maneira e entendo que o romance começa um pouco antes, ao menos as raízes do romance estão incorporadas. Porque eu entendo que o romance, basicamente, é um texto narrativo em prosa, de estrutura fechada, estrutura que está montada a partir de relações de causas de dados, por um lado, e, por outro lado, esse texto se abre a uma pluralidade de sentidos. Isso decorre de que o texto cede um espaço muito grande ao leitor. É o leitor que vai definir o que é que o texto quer dizer no último instante. Bom, isso nasce, isso começa, no século XVI, XVI na Espanha, por oposição à forma narrativa que predominava na Espanha no fim da Idade Média e durante a Renascença, que eram as novelas de cavalaria. Vocês conhecendo a literatura portuguesa, evidentemente, já ouviram falar, porque a mais famosa de todas, o Amandis de Gaula, possivelmente teria origem portuguesa. Não é certo nisso. Mas é um texto que tem a ver, digamos que circulou em toda a península ibérica e que foi depois definido na sua versão final por um espanhol no começo do século XVII. Certo? Amandis de Gaula. Amandis de Gaula e as novelas de cavalaria são exatamente o contrário disso. Ou seja, uma novela de cavalaria, uma estrutura aberta, pode terminar nunca, tem continuações e mais continuações, certo? Podem se inserir, episódios tirarem, episódios para acontecer nada, por um lado. Por outro lado, o sentido é fechado. O leitor não tem o que fazer. Vai se emocionar, vai ficar esperando o próximo capítulo, mas não lhe é dado o direito de achar sentido para isso que ele está lendo. Certo? Então, o romance nasce exatamente na paródia dessas formas narrativas e dos seus protagonistas, dos cavaleiros andantes. precisamente, então, nós teremos agora textos que serão narrativas fechadas. Estes dois são os textos básicos, fundamentais que vão obedecer a essa nova norma narrativa fechadas com um leitor ativo, um leitor criativo, um leitor que tem. Cervantes começa o Quixote com estas palavras, desocupado leitor. Ou seja, leitor, você não é só que você não tinha nada que fazer e sentou para ler um livro. Não. Porque você, como leitor, não tinha o que fazer. Como leitor, você era absolutamente passivo. Agora, você vai descobrir o que quer dizer isto. Certo? Ou seja, agora começa a atuar o leitor. Isso também já está no Lazarinho, nós vamos ver. Certo? Um pouquinho antes. E a estrutura se fecha. Há uma relação de causalidade que amarra a totalidade do texto. A consequência, digamos, essa pluralidade sentindo-se dada no Lazarinho de Torres, ou melhor, no Quixote, é mais fácil pensar que no Quixote se parecia posterior, mediante o seguinte. Há um narrador que não tem certeza do que ele está narrando. Não é um vicente. Mais ou menos recebeu alguma informação. E as personagens principais, uma, olha o universo, o mundo, do ponto de vista do louco, teoricamente, e o outro é um indivíduo sabio, teoricamente. Quem tem razão em relação a esse universo que as personagens estão exibindo, porque o narrador não sabe muito bem se é ou não é assim. É o leitor quem vai dizer. Então, ou seja, a narrativa de terceira pessoa abre esse leque. Na narrativa de primeira pessoa, que é o caso do Lazarinho de Torres, o espaço do leitor está no vazio que fica entre o narrador e o personagem. Tentem vocês contar a vida de vocês. Vocês vão criar uma personagem. E haverá um espaço para a interpretação desse texto entre o narrador que são vocês e a personagem que vocês criaram. Aí entra a interpretação, certo? Bom, a pluralidade de sentidos é muito clara no Quixote. Eu já disse, é um perspectivismo, é um leque de opções. Mas ainda o texto pode ser cômico, pode ser trágico. Já fui lido as duas maneiras. Pessoalmente acho que é o mesmo tempo de trágico e cômico. Pode significar muita coisa essa personagem louco, idealista, que não tem noção do que está fazendo e sai tentando consertar o mundo. Com boas intenções, enfim. Mas também pode ser um indivíduo absolutamente intolerante, que não suporta que as coisas não sejam como ele acha que devem ser. E sai pelo caminho forçando que todo mundo faça o que ele mata. Ou seja, cabe nessas coisas. Pode ser uma história de amor. Quixote pode ser lido como uma história de amor. Um Quixote sai por aí invocando uma dulcineira no toboso. Essa imagem nunca desaparece. Pode ser uma paródia da história. Esse Quixote que sai pelo mundo forçando as pessoas a fazer o que ele manda. Pode ser uma paródia dessa história intolerante da Inquisição, da contrarreforma, da invasão da América. Certo? Que quer que as coisas sejam e destrói tudo aquilo que não obedece a esse padrão que seja. Certo? No Lazarinho de Toros, a pluralidade de sentidos é explícita também no prólogo. No texto tem um prólogo que é do autor e que começa assim. Eu tenho, estou lendo a tradução dos meus colegas dessa edição. Vocês conhecem, não é? Para facilitar. Eu tenho por bem que coisas tão assinaladas e porventura não cumpridas nem vistas, chegam ao conhecimento de muitos e não se enterram na escultura do esquecimento. Pois pode haver, pois pode ser que alguém que as leia nelas encontre algo que lhe agrade. E aqueles que não aprofundarem junto que os deleitem. Ou seja, as duas leituras. Esta leitura do agrado, o termo agradar aqui está, não havia outra maneira de traduzir, quer dizer agradar em espanhol, aí quer dizer concordar com o autor. Na prática aí está dizendo, alguém que leia, leia no verdadeiro sentido de ler, talvez descubra o que o autor está querendo dizer. Quem não aprofundar, vai se deleitar. O livro aliás é muito divertido, vocês devem estar lendo também. Então há dois níveis, no mínimo de leito. E o autor, esse prólogo não é do narrador, é do autor, certo? O autor está advertindo isso com relação ao relato que vocês vão ver. Bom, ou seja, há uma pluralidade de leituras depois disso. Aonde aponta isso, certo? Há um aparente predomínio no discurso do narrador. Pero, como eu disse, o leitor acaba entrando entre o narrador e a personagem que ele constrói e descobre a falácia dessa narrativa, certo? E aí, vamos buscar razões, sentidos, significados para essa falácia do narrador. Bom, o Cristo do Lazzarino, durante muito tempo, foi tido como uma coisa informe, mal terminada, inconclusa, porque os leitores se acostumaram a obedecer, a entender que o texto estava dividido em uns tratados ou capítulos, certo? Acontece que, modernamente, isto não faz quarenta anos, talvez, a crítica já duvidou disso e descobriu o seguinte, não, esses títulos foram postos, não pelo autor, por qualquer um, por um editor, certo? O livro é anônimo. As primeiras edições sumiram, porque foi condenado pela Inquisição, poucos anos depois, então, só se conservam centrais do que seria já as segundas edições. Então, vamos ler o texto, como eu proponho nessa edição que nós fizemos aqui. Seguindo, e aí a gente descobre que há uma estrutura muito, muito, digamos, muito sólida, muito fechada, muito definida, não é? Inclusive, porque há motivos que amarram toda a narrativa de conta. O narrador quer explicar um caso, um caso, uma situação final em que ele se encontra. Para isso, ele parte da sua origem, da sua infância, certo? E amarra toda a sua vida, a narrativa da sua vida, tentando chegar na explicação da situação em que ele está, e que, segundo ele, é melhor muito. Ele não poderia estar melhor, né? Ele se vê assim. Leitou, pediu. E há uma série de motivos, que eu não vou detalhar muito aqui, mas que eu chamo de motivo, esse motivo estruturador principal. O caso e há motivos secundários, que estão no começo e no fim. No começo e no fim. No começo e no fim. Abrindo e fechando. O tema da fortuna, a ideia de se aproximar dos bons, o amancemamento da mãe, que será igual ao amancemamento da mulher de Lázaro no final. A cegueira de um primeiro criado de Lázaro, que equivale à cegueira do próprio Lázaro, que enxerga muito bem, mas não se enxerga a si próprio. A justiça, Lázaro começa sendo vítima de uma justiça que pune os que tem menos e acaba sendo ele próprio um funcionário dessa justiça. Ou seja, e da mesma maneira há motivos recorrentes, que vão alinhavando, aparecem, saem, entram e saem da narrativa. São constantes que ajudam a que a gente perceba que estamos perante um texto com um sentido total. A fome, o vinho, a honra, enfim, vocês lendo poderão também perceber isso. Bom, o autor do Lázaro quis contar a fazer com que este pícaro contasse a história da sua vida. Mas os modelos que ele tinha eram a narrativa de aventuras dos cavalinhos. Que outro modelo narrativo? Confissões. As confissões para a inquisição. Ou que os confessores mandavam que as pessoas, sem claro, escrevessem, enfim. Era o que havia em matéria narrativa. Cartas. Então ele junta tudo isso. Na prática o texto é uma longa carta em que o personagem pareceria estar confessando como chegou lá, certo? E ao mesmo tempo há uma paródia, uma história de aventuras. Mas que paródia da aventura do cavaleiro. Porque este pícaro é absolutamente um anti-herói. É a negação do herói cavaleiro. Ele tem todos os vícios contrários às virtudes do cavaleiro. O cavaleiro age em função dos demais. Ele age em função estritamente em si próprio. Ou seja, é a negação daqui. Bom. Por esse caminho... Ah, bom. E a isso, claro. A isso se incorpora... Nessa paródia acaba incorporada uma coisa fundamental que é o humor. Humor, podemos entendê-lo como o avesso da ironia. Ou seja, fizer uma coisa cômica para colocar alguma coisa muito seria. A gente vai se divertir com este livro. Está sendo colocada uma questão muito seria que nós vamos descobrir no final. Certo? Ou seja, essa comicidade que não é gratuita, mas que tem um sentido, né? Que é o humor, que também é uma descoberta deste início da moralidade em que estamos no século XVII, certo? Também é fundamental para o livro. Bom. Voltando à questão da escultura fechada de Lázaro, apenas, insisto, tem que se prescindir dos capítulos tradicionais que, quando a gente lê o texto de ponta a ponta, descobre no texto de Lázaro, ele tem quatro capítulos. Infância, aprendizado, progressão e integração. Na infância, Lázaro é abandonado, o pai é castigado, morre em uma expedição, a mãe fica sozinha, acaba se amancebando e quando, como vê que não tem como criar seu filho, entrega para um cego e aí começa uma série de anos de Lázaro. Um cego, um clérigo, um espudeiro, certo? Um rade das mercês, um buleiro, certo? Até que ele chega a ter um contrato com um capelão da Catedral de Toledo que ele aluga, digamos assim, um burro para que ele vá buscar água, vem na água e deixa uma parte para o capelão e outra parte para ele. E o contrato que se chamava aqui na colônia, no Brasil, de escravo de ganho, que é o mesmo contrato que os motoristas de troca de taxa, assim como pode, certo? Ou seja, alguma coisa pertinho da escravidão. Bom, Lázaro acaba por esse caminho chegando a obter relações muito boas, já vamos ver onde está a grande mudança de Lázaro e isso lhe permite obter um ofício público, ele passa a ser pregoeiro, e por aí ele conhece um arcipreste, um padre de uma parroquia que acaba fazendo com que ele case com a criada dele. Claro, no fim ele acaba dessa maneira legitimando uma situação de mancelia deste arcipreste, certo? Mas ele com isso tem casa ferida e se sente na melhor situação, certo? No melhor dos mundos, termina aí o seu relato, certo? Bom, já vamos ser francês, talvez... E então a esse parte, o infância, aprendizado, progressão e integração, esses quatro, haveria esses quatro capítulos e com isso se fecha completamente a história. E ele começa a narrativa querendo explicar como ele chegou ali, a essa situação em que ele se sente muito bem. Ou seja, o resultado é a exposição de um caminho que faz da inocência marcada pela capacidade crítica, ele quando criança é agudamente crítico, vai perdendo isso, os pontos, e chega no fim a ser um indivíduo corrupto, igual a se usamos caricatura de algum deles, né? Mas ele vai perceber isso, ele não chega aqui. Bom, a ironia fica explícita nesse final porque ele foi criado inicialmente por um cego, um cego que enxergava tudo, digamos assim, né? Muito astuto, que lhe ensinou, lhe ensinou a viver a se virar. Lázaro, no fim, está tão cego, ou mais do que aquele seu primeiro, porque, como eu digo, ele não se enxerga assim mesmo. E ele é a caricatura de uma personagem especialmente, um escudeiro a quem ele serviu, certo? Para quem era o bastante, a roupa e a espada que ele carregava, né? Agora, o Lázaro conseguiu se vestir de uma maneira parecida e se acha um homem de bem e já está. Mas ele é uma figura caricatura. Ou seja, estamos perante a anulação, perante um verdadeiro massacre de um indivíduo, por uma sociedade que estaria na base desse sistema imperial da época, e isso seria a denúncia maior do comércio. Porque não está apontando apenas à igreja, aos clérigos, à sua, digamos, à sua hipocresia, que é evidente. Mas aponta para o vazio de uma sociedade corrupta em que valem apenas as aparências, certo? E quando o próprio Lázaro acaba sendo um funcionário desse império com pés de barro, que não demoraria muitos, muitas décadas a ter falido, né? Ou seja, essa é a verdadeira, digamos, o verdadeiro sentido crítico do texto. Agora, a gente chega lá se a gente tenta ler. Tente o frórum, certo? Ler no verdadeiro sentido do texto. Bom, este Lázaro, recorde-me, é um ponto de parte igual, de essa modalidade do romance picaresco clássico espanhol, que se desenvolveu no século XVI e XVII, certo? O romance picaresco espanhol clássico como tal, são uns 20 títulos, a maior parte publicados no século XVII. Depois de Lázaro, durante 50 anos, não se publica nada parecido. O texto de Lázaro é proibido pela Inquisição, acaba sendo reeditado, censurado, deixa de interessar, até que um autor, Guzmán de Alfarache, em 1599, publica, perdão, Mateus Alemán, publica um romance chamado Guzmán de Alfarache, em duas partes, uma em 1499, e a outra em 1599, e a outra em 1604, está aí. E esse romance passa por ser assim o protótipo do romance picaresco. A crítica literária entendeu isso assim, é um texto que hoje já não bate com a nossa sensibilidade, um texto que alude de maneira quase crítica, às vezes, a valores que hoje já não significam nada, ou seja, é um texto hoje, uma leitura especialista praticada. Mas, normalmente, a crítica entende que seria, digamos, o melhor paradigma do romance picaresco. Eu, honestamente, acho que tem que se ler esse junto com o Nazarache, e junto com outro texto que virá depois em Buscó de Quevedo, do Francisco de Quevedo. Esse tripé, que seria o género, a realização e a distorção do romance picaresco, com esse tripéza intertexto, permitiria dar, ter uma noção do que seria o conjunto do romance picaresco. É isso, eu peguei para vocês, só para vocês terem concretamente, diante dos olhos, dos cómics. É, há um grupo que estamos trabalhando para ver se conseguimos editá-lo em edição bilingüe, como o Nazarinha. Vamos ver, depende aí de várias pessoas, da editora, enfim. Esse é um romance muito interessante. Há uma tradução ao português de Eliane Saguri, feita nos anos 80, mas está esgotadíssimo, esgotadíssimo. O Gatuno, né? É. O Gatuno. O Gatuno, se chama, o Gatuno. Bom... Deixa eu só fazer uma pergunta. Sim. Não está atrapalhando muito o gente lá falando aqui? Vocês estão... Não sei se vocês estão me ouvindo. Eu estou tendo que falar... É... É o ar a proporção. Mas como é que existe o ar? Não sei. Se não tem que... Não sei se vocês estão me ouvindo. Se não tenho que gritar, mas... Está bom. Se não incomodar... Bom... Obrigado. Mas a Líder de Torres é um ponto de partida, então, desse romance que parece, que eu, vejam, eu comecei a pesquisar isto nos anos 70. Há uma bibliografia enorme, enorme. Aqui no Brasil, quase não há nada. Eu viajava, ia a congressos, ia bibliotecas, mas eu tenho uma bibliografia enorme sobre romances picares, sobre romances picares como romances picares. E eu encontrei um único conceito, eu não quero falar de definições de romances picares. O que é um romances picares? Eu estava à aula, estava a conversar, o que é um romances picares? Para mim é uma definição de uma laura. Não sei. Então, eu fui, fui, trabalhei, trabalhei também, fui juntando, amarrando, cortando, não amarei para escrever e apagar coisas, tirando coisas, e eu cheguei um único conceito que pode, talvez, funcionar. Então, eu não digo nem definição. Um romances picares que seria a pseudo-autorigrafia de um anti-herói, o Kikan, definido como um marginal à sociedade, cujas aventuras, por sua vez, são a síntese crítica de um processo de tentativa de ascensão social, que ela atrapassa e representa uma sátira da sociedade da sua época. O Kikan. 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 Ou seja, o fato de ser pseudo-autobiografia, há casos em que há narrador de terceira pessoa, enfim, mas o que predomina é a pseudo-autobiografia. O caráter anti-heróico da personagem, caracterizado nessa época como um pícaro, aparece como um marginal, é alguém que corre por fora na sociedade, é um aventureiro, ele vive de aventuras, e essas aventuras se destinam a uma coisa, ele quer subir, ele quer chegar a ser um homem de bem, esse é o horizonte que ele tem, ser um homem de bem, ou seja, deixar de ser aquilo que ele quer, perder a sua identidade. E isso, essa aventura sintetiza esse processo de tentativa de ascensão social, ele atrapassa, porque nunca o jogo é lindo. Ele rejeita o trabalho, ele rejeita qualquer, ele sempre quer encontrar o caminho mais curto, mais rápido, mais fácil, certo? A qualquer preço, certo? Então, atrapassa aí a base de tudo isso. E, claro, por aí ele vai exibindo, vai mostrando e denunciando como funciona essa sociedade. Agora, o que eu pretendia com esse conceito do romance picaresco é chegar ao seguinte, a que esse conceito me servisse tanto para o romance picaresco do século sessenta, sessenta espanhol, quanto para todas as demais imitações, correspondências semelhantes, estes semelhantes que depois aparecem. A maioria pode ser, digamos, lido à luz dessa... E, com isso, vamos chegar àquilo que eu chamo... Perdão. Aquilo que António Cândido chama de romance malandro, e que eu entendo que é claramente uma espécie de... de correspondência brasileira do romance picaresco. Assim como há romance picaresco em outras latitudes e em outras... Nesse conceito, inclui as mulheres ou elas fazem uma palestra? Ah, se for mulher, está pensando. E as mulheres aparecem. Claro, há picares. O romance picaresco, espanhol, a pícara costina, a vália de Sraestina... Há várias mulheres picares, certo? Mas todas foram mais ou menos... Essa é uma famosa pícara inglesa. Ah, e essa aí na... Claro, Wolf Lunders, né? Wolf Lunders. Já vamos tocar, claro. O Dr. Robinson Crusoe. Já vamos tocar em passagem, certo? Bom, esses romances, é muito interessante que uma parte foram publicados em Espanha. Em geral, salvo o Lazarillo, que foi censurado, são romances de teor conformista, digamos assim. Que aderem a esse sistema da contrarreforma, certo? Agora, há outros casos, no mínimo uma meia dúzia, de romances publicados, às vezes escritos por espanhols, mas publicados fora. Às vezes nem se sabe exatamente quem foi o autor. Publicados na França, publicados na Holanda, certo? E que são muito mais críticos. E que, claro, a Espanha nem permitia que entrassem a... Desde uma continuação do Lazarillo. A primeira continuação do Lazarillo é publicada em 1555, em Antuérpia. O Lazarillo é de... As edições que se conservam são de 1554. Mas, sem dúvida, a Prínceps seria de 1552. Mas não existe. Só se conservam nove exemplares das quatro edições de 1554. São quatro. Três edições foram em Espanha. Dessa, se conserva apenas um exemplar de cada uma. E seis exemplares de uma edição feita em Antuérpia. São as nove que se conservam... Não, dez, perdão. Nove, dez. Três, mais seis. Nove. A última edição, que é a que nós utilizamos aí para essa... Trinta e quatro, tem uma história que a gente conta aí. E eu resumo rapidamente. Esse... O volume foi encontrado há vinte anos atrás. Permaneceu mais de quatrocentos anos escondido numa parede falsa. Junto com outra dúzia de pestos proibidos pela Inquisição. Um... Supõe-se que foi um médico judeu num povoado chamado Barca Rota, quase na divisa com Portugal, Extremadura, que escondeu livros, obras de Erasmo, livros proibidos pela Inquisição. E um deles, o único em espanhol, Lázaro 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 Lázaro. Porque há uma fórmula, ou seja, um pícaro conta suas aventuras, ele sempre é um criado, se é mulher e prostituta, certo? Para tentar subir, engana... Bom... A historinha é mais ou menos a mesma, certo? Salvo, por exemplo, o caso de Quevedo, né? Que é capaz de... Alguns textos se salvam por aí, mas em geral a coisa se esgota um pouco. A maioria, como dizem também, são leituras especialistas, não é? Os três que realmente a gente lê, os dois que a gente lê com prazer hoje, que mais circulam, são estudados nas universidades, colégios, etc. São o Lázaro Lázaro e o Buscó. Ou seja, faltam transgressões. Um gênero, se não é transgredido, morre. A novela de Cabralaria não tinha como ser transgredida, morreu. Romance picaresco, repete, 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 não há nenhum escritor, inclusive a vida cultural espanhola está em franca de cadência no fim do século XVII. Então, se eduam. Mas esses romances chegam à Europa, são traduzidos, ao restante da Europa, são traduzidos na Alemanha, na França, na Inglaterra. E aí vão dar origem ao que eu chamo de romances picaresco da burguesia europeia. Eu vou citar aqui apenas os mais conhecidos, os mais importantes, não é? Do Grimmelshausen, do Aventório de Friar Simplicíssimos, ou Simplicíssimos. Mila de Terceira em Coraxe, que a mãe tem a ver com a mãe de coragem. É o resto, não é? É, o resto tirou daí. É? O resto tirou a mãe de coragem daí. Tira daí, sim. É. Só o ventre de hoje sempre em existência. Óbvio que tem um pasto aqui. De Daniel de Pône, Molle Flanders. Molle Flanders. Uma excelente realização. Certo. E esta, e finalmente, esta de Les Anjos, da França, de Stuart de Guillaume de Saint-Hémy. Está aí também! Nossa! Tosse, puta! Nonão! Essa... Ha! curiosidades, em geral, esses pícaros já não são pessoas que vêm lá de baixo e querem chegar na aristocracia. Na Espanha não havia espaço para a burguesia, então o pícaro não tem alternativa na burguesia. Ele vem de baixo. O outro degrau é a nobreza. Então ele tem que pular, tem que se parecer com os homens de bem, certo? E isso não se consegue nem pelo trabalho, nem pela especulação. Então tem que parecer um homem de bem para se confundir com eles. Já no caso dos homens europeus, quando eu digo da burguesia, o pícaro como seja, como se chame esse protagonista, ele sai da burguesia, quer fugir das exigências da burguesia e acaba retornando e se integrando novamente na sociedade. Faz esse percurso. E, claro, é outro universo, é outro universo social completamente diferente. Isso permite que Simplicíssimo seja colocado nas raízes do romance de formação, certo? As romances de formação têm uma raiz, ao menos, no Simplicíssimo, que também é um ponto de chegada do romance de formação. Só que o pícaro, o que o pícaro quer é deixar de ser ele, perder sua identidade, ser confundido com alguém, com outro, ser ignorado, que as pessoas ignorem quem ele era, certo? Às vezes vai mudando de nome, certo? Vai sumindo, transformando-se. Já o protagonista do romance de formação está um pouco à procura da sua identidade, da sua personalidade, se definir na sociedade. E isso começa lá com o caso do Simplicíssimo. Isso que ele está falando de máxima importância, na aula que vem eu vou dar para vocês um trecho do protótipo do romance de formação. E tem muitas atividades com romance picareço. Então, esse romance é o romance. Veja demais, dos anos de aprendizado. É, e nos dois casos há um itinerário pela sociedade, só que num caso está à procura de uma identidade e num outro caso está se renegando dessa identidade. É muito interessante que há um caso... Alguém sabe qual foi o primeiro romance escrito no país pano-americano? Em Periquídeos à Unida, em 1816, mesmo. O autor José Guadirinho Fernandes, o que sabe? É um romance escrito com o Guzmán de Alfarache na mão, ou seja, com um romance picareço na mão, e com o romance de formação na cabeça. Ou seja, é um escritor que tem toda a, digamos, todo o enciclopedismo, que tem toda a ilustração na sua mentalidade. E está escrevendo um romance a partir de um modelo que ignorava tudo isso, que Guzmán de Alfarache. Então sai uma coisa meio híbrida, que todos os autores criticam em literatura latino-ispanamericana entendem que é um romance picareço. Eu acho que está muito mais perto de ser um romance de formação. um romance picareço, mas a cabeça do autor não é exatamente a de um autor picareço. Bom, os países hispanamericanos, claro, todos nós nascemos lendo lazarino-ispanas, leituras, não sei se hoje lêem tanto como antigamente, mas é uma leitura habitual, lazarino. Então todo mundo conhece. Então há muitos autores que repetiram essa fórmula, ambientando-a em culturas em países hispanamericanos, certo? Não vou aqui dar listas de nomes, porque agora é engraçado, como o autor hispanamericano conhece o modelo, repete a receita, não inova, não cria nada especial. Eu diria que em todos os romances do século XX, de enorme sucesso na América Latina, com a Brigada de Amargo, com a Barbosa, com a Carlos Fuentes, não há nenhum romance que tenha a ver com o romance picareço. Não. Porque a fórmula do romance picareço é aquela efetiva, certo? Então não há romance de segunda categoria, certo? Às vezes de terceira, que imitam a fórmula picareço. Isso tem muito, em espanhol, na América Latina. Mas não há a transgressão necessária do gênero para que o gênero volte a funcionar. Eu digo, um gênero literário feito de transgressões, se você repete, morre. Para que haja uma constância, tem que haver mínimas transgressões, certo? E aí vem o que para mim foi a descoberta, digamos assim, quando eu cheguei aqui. Eu nasci na Argentina, me graduei na Argentina, fiz população na Espanha, depois vim parar aqui em 68. E aí a primeira... Ah, sim, romances de literatura espanhola, aqui tem romances picareços também, memórias, macunaíma, certo? Todo mundo falava isso. Aí quando foi a hora de começar a trabalhar na posse da Marcelo, eu disse, vou buscar um tema que possa ser interessante aqui, então vamos ver a história dos romances picareços como aqui. E aí, a lerma cunaíma, a lerma memórias, não é? E aí apareceu, exatamente em 1970, um artigo precioso de António Cândido, Dialética da Malandrajo, leitura obrigatória, certo? Onde António Cândido nega radicalmente qualquer parentesco do romance malandro, de que ele fala aí com a picaresca espanhola. Claro. E tem razão, porque não há uma filiação. Não há uma filiação. Não é que o Manuel António ainda leu o Lazarinho e foi escrever memórias. Não há nada disso. Aí tem razão. Mas, eu me permiti dizer, talvez, o romance malandro de António Cândido, e aí, depois, aconteceu uma coisa muito interessante que eu vou contar, seja uma espécie de correspondência. Então, eu trabalhei, inicialmente, com memórias, com o Pacunaíma, e quando eu comecei a adorá-lo na posse da adoração, começaram os alunos, professor, o senhor não leu o Galvez Imperador do Acre, em 1971? Não, ainda não. Ah, porque é um romance picaresco também. O senhor leu Memórias de um Gigoló, do Marcos Reino? Não. Ah, então, leu. Aí eu fui atrás do que os alunos ainda estavam ali, a penda do Reino, de Arno do Sacuna, e depois, romances menos conhecidos, travesias de Iván López, de Trareto de Reino, de Arno do Maranhão. Um romance malandro que António Cândido diagnosticou em 1970 foi a maior parte dos textos, assim, quantitativamente escritos, talvez, depois de 1970. Esse romance malandro diagnosticado, quando António Cândido faz esse diagnóstico, ele fala em memórias, em sacos feministas, em Macunaíma, de Mário de Andrade, que diz, é um malandro elevado à categoria de símbolo, e deixa ver que poderia também ser incluído o Serafim Ponte Grande de Oswaldo de Andrade, né? E eu diria, ah, não há porque não colocar nessa sequência esses outros dois romances. Memórias Sentimentais de João Miramar, que é uma paródia do romance de formação, né? E Amar Verbo Intransitivo, de Mário de Andrade, que é uma paródia da formação. Nesse sentido, foi estudado por um aluno que fez mestrado em teoria literária, Daniel Argolo Stil, né? Que ele veio no exame de qualificação querendo mostrar que isso aí era um romance de formação. E no exame de qualificação a gente virou a mesa, você não percebeu que aí é uma paródia, né? Aí ele escreveu, o título da dissertação dele é Formação Malandra. Ou seja, realmente estavam perante uma paródia também, certo? Ou seja, esses cinco títulos, eu acho que poderiam constituir esse primeiro corpus, que é o que António Cândido tinha na cabeça no momento em que ele escreve aquele artigo. Mas, simultaneamente com o artigo de António Cândido, ou um pouquinho depois, há esse enxurrado. Alguns vocês conhecem, outros são menos conhecidos. E deve haver mais. Eu não saía à procura. Eu estudei algumas vezes nesse livro, a saga do artigo 8, que foi minha tese de docência. Eu cheguei no Cogitário. Já lá saiu depois. Eu sei lá. Ou seja, esses romances são todos romances malandros. E o romance malandro tem uma série de afinidades com o romance picaresco. Mas tem uma coisa muito interessante que em Macunaíma, já vou falar depois de Macunaíma, para fechar tudo. E Macunaíma aparece de uma maneira assim, fantástica. Esses romances, todos estão lidando com o que a Gilda de Melo Souza, a esposa do António Cândido, definiu num livrinho sobre Macunaíma, o Tupivo Alaúte, como a paródia por atrofia do herói, o que seria o pícaro, e a paródia atrófica do herói. Mas, ao mesmo tempo, incorporam de uma ou de outra maneira a paródia hipertrófica do herói, que é Quixote. Ou seja, vejam vocês onde nós chegamos. Esses dois pontos de partida do romance, que acabam, seriam duas coisas opostas. No romance malandro convivem. No romance malandro há uma, digamos, há uma síntese dessas duas formas de paródia. Convivem o pícaro e a paródia do, digamos, do homem idealista. Já vamos ver isso com mais detalhe, talvez, em Macunaíma. Mas, de uma ou de outra maneira, todos esses romances carregam essa dupla vertente. É a primeira coisa que distingue esse romance malandro do simples romance picaresco que o precede, certo? Mas não há dúvida de que há uma relação. Há uma dúvida com uma relação. É legal. Bom... Comparar-te... Com o romance malandro, como disse o que era Antônio Ocânio, é a Macunaíma. Mas vejam vocês. Eu vou permitir o próprio professor Antônio Ocânio é o seguinte. Quando eu faço a literatura comparada, não me interessa o que é igual. O que é igual é igual. Certo? Eu posso comparar uma bola de futebol e uma maçã, porque as duas são mais ou menos redondas. Certo? Mas o que me interessa são as diferenças, não o fato de serem redondas. Não. Em literatura comparada, é bom levar isso já em conta, a partir de agora, porque o comparatismo é interessantíssimo, como metodologia de análise. Mas vocês têm que ter presente isso sempre. Não adianta dizer isto é igual àquilo, isto é igual àquilo. Isso não dá em nada. A identidade do texto está na diferença, naquela outra coisa que eu distinto. Certo? Então, o que é que nos interessa neste romance, e eu posso explicar rapidamente isso em uma que nos interessa, nos interessa, nos interessa, nos interessa. Por exemplo, eu já disse, Macunaíma é abusando das duas palavras de reclase. Com a atropia, com a atropia, com a atropia, com a atropia, com a atropia. Certo? Macunaíma tem um projeto picante. Ele quer subir, ele quer o poder, ele quer a riqueza. Certo? Acha que, vindo a São Paulo, ele vai conseguir tudo isso. Ele, o imperador, se encaminhava-se, certo? E acha que vai conseguir tudo isso. E aqui age de uma maneira malandra. Leia uma carta para se encaminhava-se, em um capítulo de um romance picante. Certo? Ou seja, ele age pelo caminho do anti-heróico. Certo? E o símbolo, o símbolo, desse poder que ele quer conquistar, está na Muirakitã. Mas a Muirakitã, ao mesmo tempo, é o símbolo do projeto utópico, né? Desse imperador das encaminhadas, que acha que vai vir aqui com cacau, vai comprar tudo. Certo? É... Ou seja, convivem nele, para justificar esse projeto que foi. Essa convivência é isso que lhe dá uma especificidade. Outra coisa típica de Macunaí e do romance malandro é a superação do dualismo maniqueísta. Ou seja, na Espanha, na contra-reforma, os indivíduos eram bons ou maus. Certo? E muitas vezes, como antes, o picarístico tentava separar o bem do mal. Outras vezes, era mais crítico. Ele mostrava como havia uma enganação muito frequente por baixo do pano. Certo? Parecia bom. Era mal. Parecia mal. Era bom. Certo? Então, esse... De qualquer maneira, em Macunaí não existe isso. Não existe porque a... A origem da fábula Macunaí é indígena. O indígena não tem essa visão maniqueísta que temos nós, especialmente aqueles que fomos formados a partir de uma mentalidade católica, cristã, o que fosse. Não há estritamente um narrador de primeira pessoa, senão um narrador de terceira. Mas o ponto de vista é o ponto de vista da primeira pessoa. Por que? O protagonista ensina um papagaio a repetir os casos do herói. Certo? E o papagaio conta a história de Macunaí, o narrador da Rapsódia. Ou seja, a personagem é quem empresta seu discurso ao narrador. Essa... 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 Esse alambique, né? Para chegar a uma fórmula narrativa, não existia, evidentemente, nem... Especialmente no Lazari, né? Não existe. Outra coisa é a relatividade do tempo e do espaço. Se já leram Macunaí, mas já sabem que não há coordenadas de tempo, de espaço onde serão respeitadas. Estamos à beira da literatura fantástica nesse sentido. O Macunaí vai e volta e não há noção de nenhuma dessas dimensões. O romance épico ainda está numa pauta que seria própria do realismo. A outra coisa é a astúcia pela astúcia. Eu ponho AC porque António Cândido diagnostica isso muito bem no artigo sobre memórias. É uma astúcia gratuita. Em Macunaí, a astúcia não é... Às vezes é... Porque sim. Não... Não está motivada por um objetivo imediato. Não. Não. É apenas um pouco pela aventura, um pouco por... Por uma... Não sei... Exibição, se... Porque sim. Não há... É astúcia pela astúcia. Não há um pragmatismo, como há normalmente no hospital. Incorpora o erotismo. A picaresca clássica... Na picaresca clássica, a mulher sempre é um objeto. E um objeto que não tem significado nenhum. É... 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 É usada, é desclassificada... É... Mas a mulher não tem, mesmo sendo protagonista, não tem nenhum espaço. E ao mesmo tempo, não há espaço para erotismo. Claro. É uma literatura vigiada. Não. Pela inquisição que não podia passar de certos limites. Os picares não têm o menor respeito pela mulher. Usam a mulher. A mulher é uma coisa. Certo. Mas não aparece nenhuma circunstância erótica. Ao contrário do que vemos em Macunaí. Nem que aparece. Tudo isso que eu estou dizendo vale para os demais romances em geral. Os demais romances em balanço em geral. Bom... Macunaíma é assim a... Um protótipo da rejeição do trabalho. Vejam vocês. Aí eu volto a Lazzarillo... ... 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 século XVI, é uma Espanha que estava praticamente dominada, controlada por Castela. Castela se desenvolveu como potência em cima de um poder militar que foi utilizado para retomar o território ocupado pelos muçulmanos. Então, Castela conserva ainda, até fim do século XV, a ideia da aventura cavaleiresca como aquilo que é digno do homem modelo da sociedade. O ideal social é o guerreiro. A maneira de acumular riquezas é a conquista, é tirar aquilo que o outro tem. E como há um território para isso, é muito mais fácil invadir uma cidade musulmana, um povado e saquear o que houver aí, do que ficar trabalhando anos e anos a fio, com artesão, comerciando, fazendo qualquer outra coisa. Então, a burguesia não se desempolve. Aliás, isso de especular, de trabalhar com comércio, com finanças, coisa de judeu. O judeu cidadão de segunda categoria, que depois inclusive acaba sendo expulso. Trabalho, até hoje na Espanha se diz, trabalhar com um moro. Trabalhar muito, trabalhar com um mouro. Quem trabalha? Um mouro. Eu não. O Lázaro não quer nem saber de trabalhar. A época, ao indivíduo que havia igreja, mar ou casa real. Igreja, mar ou casa real. Ou seja, se inscrever a igreja, se ele não tivesse herança. Se inscrever a igreja, entrar na igreja, era eclesiástica, ou partir para a América, atravessar um lar, ou assumir um cargo na administração pública. Lázaro vai conseguir exatamente seu penúltimo cargo trabalho na administração pública, onde ele consegue se fixar, se sente realizado, definitivamente. Mas nunca se disse trabalhar. Nunca se disse especular. Os únicos que podiam emprestar dinheiro eram judeus. Então as finanças estavam no nome judeu. O cristão não podia conquistar dinheiro. Então, o judeu era mal visto as atividades. O próprio judeu era mal visto. O moro era musulmano, certo, que também não era de confiança, era quem trabalhava. Então o trabalho não serve, a especulação também não serve. O que serve é lutar para recuperar o território. Então não há um desenvolvimento da burguesia. Pode haver indivíduos e mentalidade burguesa por aí. Mas há uma peça de teatro na Celestina, que mostra no final como não há espaço de uma maneira muito simbólica. A cidade vazia, mas todo mundo morreu. Uma cidade sem habitantes. Não há espaço para esse habitante da cidade na sociedade espanhola da luta. Bom, Lázaro, ele, claro, ele iniciou trabalho. Ele é escravo. Ele é criado de anos. Na prática é um escravo. Lhe dão, mal lhe dão alguma coisa, matam ele de fora. O primeiro problema dele é sobreviver. e ele vai aprendendo a se virar, a se virar, a se virar, até que um dia, não pode chamar isso de trabalho, um dia aquele capelão lhe diz, olha, tem aqui o burro. Lázaro, com isso, trabalha quatro anos, diz, se não lhe conta, e junta um dinheirinho, junta um dinheiro. Qual seria a atitude de alguém que especulasse? Se eu tenho algum dinheiro, já, eu posso perguntar para o capelão, escuta, você não me venderia um burro? Aí trabalha com um dinheiro autônomo. Tudo que eu ganho fica para mim. Isso nem passa pela cabeça. Ele rejeita, automático, é a única vez que ele trabalha, trabalha com esse contrato. Imediatamente rejeita, deixa olhar, diz para o meu amor, fica com esse burro aí que não quero saber mais disso. Até logo. O que faz com o dinheiro? Compra uma roupa, vende, a roupa era caríssima. Ele consegue comprar uma roupa, uma venda e uma espada. Bota a espada, a sinta e a roupa diz, quando me vi vestido de homem de bem, disse para o meu amor, fica com teu burro lá que não quero saber mais disso. Certo? E sai com essa, se exibindo e procurando emprego com essa, ele já é um homem de bem porque parece um homem de bem. trabalho. Mas sem a rejeição explícita ao trabalho. Isso se dá em todos os pícaros, praticamente. Eles se submetem a situações às vezes vergonzantes, mas não trabalhos. Por quê? Porque tem que encontrar como sair disso pelo jogo, pelo roubando, como quer que seja. Mas menos trabalhado. O trabalho não tem status, não serve planar. Bom, isso é macunaíma, aí bate o cheiro. Ai que preguiça. O ai que preguiça de macunaíma é a rejeição, assim, explícita, do trabalho como princípio. Aí já é outra coisa. O macunaíma já é um princípio, essa rejeição do trabalho. E que fica explícita quando ele, ao sair de São Paulo, transforma São Paulo num bicho preguiça tudo de pedra, que é, digamos, a maneira de explicitar esse princípio seu da preguiça como base de sua utopia. Certo? Bom, e há um simbolismo em macunaíma, que não há em geral. Os pícaros não chegam a ter um simbolismo. São, digamos, são representação crítica de uma situação, de uma sociedade. Mas macunaíma, eu confesso que eu fiquei maravilhado quando eu li esse livro. Na primeira vez eu não entendi nada. Lia a primeira vez porque havia aquele filme de macunaíma. Fui ler para ver o filme. Aí o filme ajudou um pouco. Mas aí eu fui ler aquele livro de qualquer tipo de lixo. Um apoio para ler macunaíma. Aí já entendi. Aí eu fiquei assim, desmembrado com macunaíma. Para mim, é um texto precioso. Mudíssimo. E talvez o que mais me seduz é essa confluência do pícaro e esse final que conflui com um projeto social alternativo que, em última instância, é o que prevalece. Certo? Porque o pícaro é aniquilado, certo? É aniquilado. Ele tem que ir embora daqui de São Paulo. Mas o projeto social alternativo de macunaíma também é destruído por essa sociedade, essa ideologia vigente na sociedade, na cidade grande. E ele volta a essa aldeia dos seus sonhos, que já não existem mais, dos seus sonhos de imperador. Carregando todas essas marcas, o relógio, etc. Essas marcas dessa contaminação, certo? E é muito interessante que tem como don Quixote uma última batalha, que é a batalha com a Uyara. Em que ele é destrozado por essa Uyara europeizada, certo? E será destruído pelas piranhas da realidade nacional. Tudo isso, essa confluência de elementos míticos, evidentemente, acabam destruindo macunaíma. Mas aí que ele se transforma num mito. Não lhe resta outra coisa, senão prolongar-se como símbolo. Aí é quando ele se transforma na URSA maior. E como minha colega, nossa colega Teleporto Ancona López diz, a URSA maior contém a estrela polar, que é o rumo, que é o guia, que é a utopia que eu quero chegar. Bom, isto que eu digo de macunaíma poderia valer para toda esta lista de romances que eu enunciei aí, e para alguns outros que possa haver. ... Bom... É isso, Marcos. Não sei, agora tem uns tempos sobrando aí, se houver... Algumas perguntas, comentários... Eu não sei se vocês lêem a maioria dessas coisas... Você vê que ele fez uma aproximação... Eu não sabia o teor da aula de hoje, né? Mas... Eu insisti muito nessa aproximação com o Macunaíma, que certamente muitos de vocês leram, mas outros não leram, né? Mas vocês vão ler aqui no curso de letras. Então foi traçado aqui um caminho que leva às proximidades ou a esse canesco. Não sei se alguém... Sabe, Marcos, eu tava... Uma coisa que me... Que eu... É... O Lucas Carisco, ele tem referências históricas, né? Aliás, é um problema do texto psicografado, né? Não sei se vocês chegaram a ler. Um autor que morreu em 1505, por exemplo. Aí ele é atribuído a um romance que apareceu um pouco depois, né? Mas o... É... Esse imperador Carlos V, né? O Carlos I, que aparece... Parece no final, né? No final. As cortes, provavelmente em 1525, em Toledo... É... Goethe se interessava por ele, por causa do dinheiro, né? Do dinheiro, no Fausto, é uma... É uma alquimia da economia moderna, né? E... O imperador Carlos... Primeiro, é um pouco confuso, mas é Carlos I... Carlos I da Espanha e V da Alemanha. Carlos V na Alemanha, a mesma pessoa, né? É... Mas é um imperador do Império Austro-Mingar. Ele foi o primeiro que usou a economia no sentido moderno. Ele comprou os votos dos príncipes eleitores. É... E pra comprar... É um tipo de mensalão, já não sei... É, já... Não, é que se comprava, como você lê. É... E pra comprar, houve um banqueiro, uma família de banqueiros, os Pugger, né? Pugger, Pugger. Pugger. Pugger... Mas claro que... É... Recebendo também... É... Muitos benefícios, né? Muitos privilégios, né? É... Que ele concebeu uma vez eleito. Claro. É... É engraçado, porque... É que o dinheiro, né? O dinheiro ocupa... Raramente houve um romance que se fala tanto de dinheiro. Dos maravilhos, né? O Lazarinho, é. É... Nós tivemos que colocar no final o sistema monetário da época. É... Para que o leitor pudesse entender o que é uma blanca, o que é uma maravilhosa... Dica, que é um ducado, que é um... Que é um... Um castelhano de Adós, etc. Tudo isso que... É um sistema muito próprio, né? Muito peculiar. Mas... O senhor estava falando... Então... Bom... Aí no... No final... É... É... É paralelizada a trajetória do... Lazarinho com... É... Com o Sacro Império. Com o Império. Claro. Claro. Quer dizer... Em direção menor... No... O microcosmo... Claro. Se reflete o que se passa a ser... É uma espécie de meconímia, certo? Deste Lázaro, né? Se negando a ser um homem moderno, digamos. Ele opta por esse desvio da burguesia, né? Um historiador chama assim. Ele opta por um desvio da burguesia para subir, né? Ou seja... Essa... 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 Esse partir com valores... Ou se apoiar em valores... Que não vão levar a nada... A não ser uma... A uma coisa absolutamente imediata... É... É um pouco a metonímia do que a Espanha está fazendo. A Espanha está na contramão da história. A Espanha está... Simplesmente... Tirando a olipata da América para financiar empresas na Europa. Então não faz senão pagar a banca europeia, né? Produz uma inflação brutal no restante da Europa. Se desindustrializa. Pouca indústria que haveria vem abaixo. O comércio vem abaixo. A banca espanhola é a primeira que vai a falência. Porque não tem como aguentar quando o imperador ou o rei não paga. Sabe? Porque... Quando chegar ao olho da América não há como pagar. Ok? Não há indústria. Não há nada. Então esse modelo social, econômico... Que despreza a burguesia. Que privilegia um modelo de conquistador já superado. Isso vai... Vai se estressalhar. E no século XVII... Meados do século XVII... Já a Espanha está indo na falência. E acabará sendo disputada... De uma maneira muito simbólica. Em 1700 morre o último do Saustes. Da família do Felipe, Carlos I, etc. Morre Carlos II. E aí é uma guerra. Porque toda a Europa disputa quem fica com a Espanha que tem as posições na América. Claro. Certo? E aí quando os catalães perdem definitivamente a sua autonomia, não é? Em 1714. Mas... É... Não sei se havia outra... Não sei se é muita... Sim... Ah, olha... Há duas coisas... Uma dessas duas coisas... Seria o bastante pra não morrer feliz. Desculpe. Quem escreveu o Lazarinho de Tornos? Ou encontrar por aí uma parede oca em que haja uma primeira visão a príncipes do Lazarinho. Não é? E se possível as duas coisas juntas. Não é? Todo hispanista sonha com isso. Mas a pesquisa histórica leva para o Alfonso Maldés? Olha... Na leitura de... A última afirmação assim radical, contundente, é de uma professora da Universidade de Barcelona, Rosa Navarro Pulano, que disse... Publicou... Lazarinho de Tornos com o nome do autor. Nunca se viu isso. A não ser em edições menos importantes. Menção crítica do mundo. Especialista jamais. Alfonso de Valdez era o Lazarinho de Tornos. E ela disse... Alfonso Maldés escreveu o Lazarinho de Tornos entre tal ano e tal ano que estava em tal lugar e tal lugar. Pronto. Acabou. E foi ele. Agora ele não tem nenhuma prova material disso. É, mas... As pesquisas não mostram que houve um caso real na família dele? Dos casos? Um caso real de... ...ponderação à fogueira e o tio. Olha... Sim. Sim, mas... E os do pai e do irmão mais velho... Sim. ...também não morreram à fogueira mal. Mas posso fazer? Sim. Os Valdés eram erasmistas, escaparam. Sim. Alguns, outros não. Será que era... O senhor é ensinado? Sim, veja... Não... Nesse sentido ninguém apontou isso. Sim. Porque as razões para contribuir a Alfonso de Valdés são razões de coincidência de leituras. Ou seja, a obra de Alfonso de Valdés, que diga-se de Bazarinho, parece nada a Bazarinho de Tornos, é certo? O diabo... É cientista... Revelam leituras semelhantes às que teria tido o autor do Lazarinho. E a Rosa Navarro Durante, baseada apenas nisso, construiu-se até uma fábula. É impressionante. É um delírio. É um delírio. É um delírio. Então, ninguém tem coragem de dizer as coisas dessa maneira, nem delírio. Você não tem uma prova material. Faz dois anos, três anos atrás, houve uma polêmica brutal, porque uma paleógrafa por aí disse olha, encontrei o autor do Lazarinho, estou falando de Mendoza aí. A imprensa aproveitou, uma editora aproveitou, assim, o livro. Descoberto a imprensa. Descoberto o autor do Lazarinho. Todo mundo comprou o jornal, certo? Descoberto. Descoberto. O livro, tratando o autor do Lazarinho, todo mundo foi comprar o livro. O livro que menos tem a ver com o autor. Por aí há um subcapítulo que se refere a uma frase que ele encontrou em um documento. Ou seja, isso há uma série de fatores que levam a coisas incríveis. Mas acho interessante a sua posição em relação a plurialtoria. Não, eu acho que mais que plurialtoria seria o seguinte. O mais provável, pra mim e pra ele, não sou eu. Ultimamente alguns críticos pensam assim. E se houve alguém que só escreveu o Lazarinho do Torque? Como vamos saber quem foi? Porque não temos outra obra para comparar. Certo? E que se escondeu no anonimato porque tinha medo da inquisição. Claro, eles sabiam que ia cortar a cabeça dele e levar o livro pra fogueira. Como foi, de fato, o livro foi. A edição Príncipes queimaram. Não sobrou um. Um exemplar. Então, ele calou seu nome, certo? E publicou o livro, não é? Agora, quem foi? Pode ter sido alguém que, como eu digo, escreveu só o livro e nós não temos referências. Houve um autor, um crítico, que tem o nome dele aqui, que colocou na internet, em uma revista dele, como a gente sempre anda atrás dessas coisas, eu acabei professando. Ele se chama José Luís Madrigal. Uns 4 anos atrás, ele publicou um artigo em uma revista eletrônica, LEMIR, onde ele atribui o Lazarinho exatamente a Juan Arce de Otálora. Ele atribui a ele e mostra uma enorme quantidade de coincidências da obra de Otálora com o Lazarinho. E eu não sei porque a crítica mais, digamos, mais autorizada lá em cima, os grandes, não disseram nada até agora. Mas está aí um artigo, um artigo bem grande, escrito com muita modéstia, certo? Mas, dizendo isto é igual, isto é igual, isto é igual, isto é igual, certo? Certo? Não sei. Então, por enquanto, já é um enigma e uma coisa que seria muito interessante saber, que foi, certo? Seria muito interessante encontrar em São Príncipe. Mas, por ora, não temos nada disso. Agora, deixa eu só dizer, essa história da psicografia está muito interessante porque é um texto que percorre esse final do século de uma maneira muito criativa, esse final do século XV, de uma maneira muito criativa, para estabelecer um autor, o García Rodríguez de Montalvo, que seria o autor do Amadís, seria o autor do Nazarito de Tormes, segundo este texto psicografado. É uma paródia, né? É? É uma paródia. Claro. Mas, o problema é que, em Cassio Rodríguez de Montalvo, em 24 ou 5, e uma série de fatos históricos referidos no Nazarito são posteriores. Há eventos posteriores, simbados. Sim. Há eventos posteriores, simbados. Há inseridos, fatos históricos, no livro. Como é a minha ideia? Claro. Mas, veja. Primeiro, teria que inserir muita coisa. Ou seja, modificar o livro. Muita coisa. Primeiro. Segundo, o estilo do García Rodríguez de Montalvo é outro. Não tem nada a ver. Exatamente, o autor do Nazarito de Tormes se refere ao grosseiro estilo. Grosseiro estilo por quê? Porque se entendia que havia um estilo sublime, que era o estilo das novelas de cavalaria, em que se narravam as coisas extraordinárias. Como isto é a vida de um coitado, que não tem quem conte a vida e conte a ele próprio, certo? Ele fala em grosseiro estilo. O grosseiro estilo é o estilo das crônicas, o estilo de contar a verdade. a verdade, não a fantasia. Certo? Então, são dois estilos diametralmente opostos. E outra coisa. No Nazarito, há vestígios de leituras pelo autor de textos posteriores à morte do García Rodríguez de Montalvo. Não. A novela é interessante. Dá até um filme. Dá até um filme. Mas, é meio... É... 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 É difícil. É difícil. Mas, veja... Quando saiu essa história da Rossa Navarro do Plante, nós estávamos preparando essa edição. Eu disse para o grupo, escuta, e se eu escrever assim? Fernando de Rojas, Nazarito de Montalvo. Fernando de Rojas é o escritor mais famoso desde a primeira metade do século XVI, que é o autor de La Celestina. Não sei se vocês ouviram falar de Celestina ou La Celestina. É uma... Seria... Basicamente, seria uma peça teatral que vai além das dimensões do teatro. Enfim. Certo? Mas, é uma obra assim, uma obra prima. É... Imagina, jogar assim, Fernando de Rojas, La Celestina, e colocar uma série de argumentos assim, puxados dos cabelos, para provar que... Aí você vende um livro feito... Pão! Você é chamado para tudo, quando tem congresso, palestras, te pagam muito bem... Não é? Você vira celebridade. Não. Basta mentir uma coisa dessas e você se realiza. E essa senhora, bom, ficou muito mal. Para mim, ficou muito mal. Porque ela... Certo? Claro, ganhou tudo isso. Hoje é... Não era conhecida, hoje todo mundo conhece. Perfeito. Perfeito. Bom... Mas... Mais alguma coisa? Não? Tudo bem? Eu acho que a gente, na aula que vem, a gente pode retomar, comentar alguns aspectos da exposição de hoje, né? Não, Jair. Ver também... Ver, Jamal, só para... Isso que você falou é estilo grosseiro, de fato, é um estilo de uma... Tem a verba, né? Tem a verba, né? O estilo popular, plebeu, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, vários episódios do romance nos revelam um autor muito fino, muito erudito também, né? Nós podemos pegar até o episódio da morte, quando o Lazareiro, finalmente, o escudeiro conseguiu um real, né? Um... Um marco de ouro, né? E pede para ele, finalmente, ele vai comer, finalmente, porque o escudeiro, às vezes, passa oito dias sem comer, né? Mas sempre sai de casa palitando o dente e como homem de bem, né? Com a espada e com a capa, né? Sempre... É... As migalhas do pão. Mas, veja, naquele episódio, aí o Lazareiro vai e ele vê uma procissão e a viúva chorando, né? Estão levando o meu marido para casa onde ninguém come, ninguém bebe, né? Ele fica desesperado para a minha casa. Ele volta correndo, né? Aquilo lá é extraordinário, assim, fora a medota, né? Ou seja, pelo pícaro, através da aparência, através da assunção, né? De assumir esses falsos valores, também o pícaro tenta, de certo modo, eliminar da sua vida a morte, o sofrimento, a doença, né? Fechando a porta, né? A gente vê o símbolo que está por detrás de muitos episódios aparentemente burlescos desse romance. Aí você vê que o autor é um autor, assim, altamente refinado. E por isso que todas as hipóteses dizem que se trata de um erasmista, né? Ou seja, na tradição de Erasmo, de Rotterdam, não é? E a gente vê a própria história do escudeiro, o mundo às avessas, né? Depois, quando ele diz, se eu conseguir um bom ângulo, ele fala, ele vai fazer tudo tudo o que há de errado. De errado eu não vou dizer, né? Porque o próprio Machado de Assis, no espelho que nós analisamos, mostra como subir na vida. Ou seja, subindo na vida, assumindo a farda. A farda de Alferes, a aparência, né? É uma lição machadiana também. Mas, pelo menos, de hipocrisia. O escudeiro, de maneira séria, mostra como levar a hipocrisia ao extremo para agradar aos poderosos. sobre ele na vida. Aí, talvez um episódio desse, um detalhe desse, a gente possa ver. É uma observação bastante, sei lá, mas a gente pode ver a influência do erasmismo, né? Do autor do elogio da loucura. Ele mostra como nós, como vocês, como nós também, somos regidos pela loucura. Mas, no momento, a gente agradece muitíssimo a sua disposição. Não para mais. Continua falando. Poderia falar muito mais, né? De onde lendo. Emberedou por várias... Ninguém poderia apresentar a vocês, ninguém, um panorama assim tão amplo das repercussões, né? Da tradição picaresca na literatura brasileira. Desde os anos 20, 30, chegando até os anos 80. E a diferença é interessante como, no Brasil, o que seria o romano picares que é outra coisa, né? Então, aí, partir para procurar as diferenças, isso é fantástico. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez. Eu imagino. Adorei. Obrigado. 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 Obrigado.